Fala aí pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar você como criar uma conta no Instagram É um tutorial para iniciante mesmo e eu espero que você goste Então eu estou usando aqui um celular com o Android, ok? Mas as dicas são semelhantes para quem usa iOS Então eu vou entrar aqui no Google, no Play Store Procure aí no seu celular E você vai pesquisar aí por Instagram Para a gente instalar o aplicativo primeiramente Então, está aqui o aplicativo, vamos clicar em instalar Daí a gente vai aguardar um tempo Porque vai depender da sua conexão Se vai demorar mais ou demorar menos Para mim aqui está sendo bem rápido, como vocês podem perceber Pronto gente, depois de instalado, ele faz uma verificação No meu caso aqui, pede para abrir Ou então você pode ir no desktop na área principal e clicar no ícone para abrir Então vamos abrir aqui diretamente Ele vai cair nessa tela aqui gente Ele pergunta se eu quero criar uma nova conta ou se eu quero entrar No nosso caso a gente é criar uma nova conta E existem duas formas de a gente criar uma conta no Instagram Utilizando o celular ou utilizando o e-mail Então eu vou aqui na opção de e-mail E vou colocar um e-mail que eu tenho aqui de teste Eu coloquei o e-mail gente E ele enviou um código para o e-mail Para a gente poder confirmar aqui Então está aqui o e-mail Vou abrir E vou digitar esse código aqui Avançar Pronto Aqui agora eu já pedi o nome completo e uma senha Então você vai lá e coloca o nome Abaixo tem a opção de continuar e sincronizar contatos Ou continuar sem sincronizar contatos Isso daqui gente é para ele começar a seguir quem está no seu contato Eu acredito que seja isso Mas eu vou clicar na parte de baixo que eu vou continuar sem sincronizar Ele me pede aqui minha data de nascimento Aqui na parte de baixo Basta eu arrastar E configurar certinho aí minha data de nascimento Tomem cuidado com essa data de nascimento Porque se você configurar errado Não tem como mudar depois Pelo menos nos meus testes aqui eu não consegui mudar Depois de avançar Ele vai sugerir aqui um nome Esse nome foi baseado no meu e-mail Ou então você pode alterar o nome de usuário Então eu vou clicar embaixo em alterar Aí você pode digitar um outro nome aqui Se o nome já existir Ele vai falar que já existe Se não Você vai clicar em avançar Vou deixar esse que está aqui mesmo Só de teste mesmo é avançar Pronto Na sequência ele pergunta se eu quero encontrar amigos do Facebook para seguir Eu não quero Vou pular essa parte Vou pular de novo Ele pede para a gente adicionar uma foto Então a gente basta clicar aqui em adicionar foto Aí você pode importar do Facebook Tirar uma foto com a câmera Ou escolher do seu celular Então eu vou escolher aqui do celular Ele pede aqui para permitir Essa foto minha aqui Eu vou clicar em avançar lá em cima Na setinha Pronto Agora eu vou Ele pergunta se eu desejo compartilhar também como uma publicação já no meu feed Vou deixar e vou avançar Ele me dá aqui algumas sugestões de pessoas para eu seguir Eu vou clicar em avançar Ele cai aqui nessa tela E aqui aparece algumas publicações sugeridas E aqui na parte de baixo No meu avatarzinho Eu vou clicar nele E aqui está o meu perfil Então aqui na sequência ele pede para a gente configurar algumas outras informações Como por exemplo adicionar uma bio O que seria a bio? Quem sou eu? Vou colocar aqui Professor De informática E vou salvar Aqui ele pede para adicionar o meu nome O nome já foi adicionado Mas não sei porque ele está pedindo Vou clicar aqui Ele pede para eu criar um avatar Que é um personagenzinho aqui Para o meu perfil Para eu poder fazer reações em posts Eu não vou criar isso agora Depois vocês criam aí E aqui está o meu perfil O nome de usuário Eu posso adicionar um site também Se for o caso Vou colocar aqui O meu blog E aqui embaixo tem outras opções Mais avançadas Só que a gente vai ver isso em outros vídeos Vou salvar aqui por enquanto Pronto, o meu perfil está configurado Gente, eu peço que você se inscreva no canal Que nos próximos vídeos eu vou fazer outros tutoriais Sobre como publicar fotos Reels Stories Como mudar o tipo de conta Aqui E outras opções mais De segurança no Instagram Muito obrigado por ter assistido até aqui Eu espero você no próximo vídeo Um abraço e até lá Tchau 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 Tchau